Música 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 Dança na chuva Nunca me senti tão bem Miribor em no sol Entrei nas nuvens Elas me curam também Miribor em no sol Não Cê tem os olhos de Turmalina 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 A lua tá em cima de nós Assim que eu me deito ao centro Assim que eu vejo umas estrelas passando Tô em câmera lenta quando A gente tá sós Baby sabe como esse fluir Sabe em cima ela sobe Achei que tava no roteio Dividi em dois decimas Uma salada se achi de cux Porque seca seu blood E se vai sair logo depois A bebe sabe como esse fluir Sabe em cima ela sobe Deixa você devaneio Tencei na chuva Nunca me senti tão bem Miribor em no sol Não Entrei nas nuvens Se elas me curam também Miribor em no sol Não Cê tem os olhos de Turmalina Cê tem os olhos de Turmalina Cê tem os olhos de Turmalina Cê tem os olhos de Sente o calor Do meu corpo no céu Essa bondade ganja Meu travesseiro Essa noite Te dou um colar de Pandora Vê se não me ignora Fudemos agora Te mandei mensagem Confere o Whatsapp Nosso momento é agora Nosso momento é agora Nosso momento é agora Me aracolhar Dessa foda Me desejar Pra que perder tempo Flexiona 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 Dancei na chuva Nunca me senti tão bem Miribor em no sol Não Entrei nas nuvens Elas me curam também Miribor em no sol Não Cê tem os olhos de Turmalina 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 Tchau